Vamos ligar a TV, deixa eu pegar aqui o plug que é o original ainda, tá? Vamos ver, vamos ligar ela aqui, agora eu vou ter que usar isso aqui pra ligar. Ih, cara aí. Bom, o volume pelo menos. Gostei disso aqui, hein? Poxa vida, o tubo tá muito bom, cara. Esse tubo tá muito bom. Ela tá com um probleminha de B+. Essa TV, ela tem dobrador? Será? Não lembro. Não, não, essa aqui é a fonte zener. Não, mas ela tem o dobrador? Ixi, agora eu não lembro. Ela tá encolhida aqui, né? Vertical. Nossa, cara, mas a imagem tá muito boa. Vou até colocar alguma coisa aqui pra gente dar uma olhada. Auto-cor, sintonia. Os botões não pareciam estar muito ruins. Brilho. Agora abaixou o brilho, não sobe mais o brilho. Contraste. Contraste. Bom, eu vou colocar minha imagem. Já dá pra ver que ela já tá encurtando. Porque os capacitores dela já devem estar podres. Os capacitores dessa TV, elas literalmente apodrecem, tá? Então, se você ficar usando eles, é capaz de estragar alguma coisa a mais, né? Não é muito... É difícil. Como eu falo, por exemplo, queimou ou estragou o capacitor. O capacitor, dificilmente ele vai se alastrar esse defeito, tá? Mesmo que seja de fonte, ela vai desligar, né? Tal. Pode queimar um fusível, porque o capacitor pode entrar em curto e tal. Mas não é temerário ligar a televisão, tá? Às vezes o pessoal fica morrendo de medo de ligar a televisão. Mas não é temerário não, tá? Mas enfim, eu vou colocar uma imagem só pra gente ver como é que tá. E depois a gente vai... Aqui tá aqui a imagem da nossa TV. Eu consegui sintonizar. Era um mau posicionamento aqui, que tava meio fora de posição. Não tava funcionando mesmo a sintonia fina. Mas aí, ó. Consegui uma imagem. Ela tá balançando um pouquinho, né? Porque eu preciso de uma revisão. Queimou, galera. Queimou. Eu não resisti, fiquei assistindo aqui. É... Já tem mais ou menos... Acho que quase duas horas. Mas ela queimou. Ela foi bem rápido. Ela começou a tremer a imagem. E... Fechou. Até podemos tentar ligar. Eu acho que foi o... O capacitor da fonte. Vai, não. É, morreu mesmo. Ai, peraí. Nossa. O... É, o resto do botão aqui está se desfazendo aqui. Eu espero que seja a fonte, né? Ah. Eu já tinha desligado ela. Tá vendo? Bom... É bom que mostra que o horizontal está funcionando, né? Não acho que seja outro aplicador. Vamos dar uma olhada lá. Deixa eu tirar a bateria aqui do celular. Deixa eu carrego já. Foi bem silencioso. O falecimento da TV. É isso que eu falo. A televisão tem que... Tem que revisar, cara. Se é TV muito antiga, não tem jeito. Eu acredito que seja coisa do capacitor aqui, cara. Nossa, será que está quente o pombo, né? Não, não está tão quente, não. Também ele está no dissipador, também, né? É, ele está quente, mas não está muito, tanto assim, não. É uma bomba, né? Isso aqui eu acho que não está funcionando, não, tá, turma? Ele faz o tic-tac, mas não... Bom, olhando assim, não tem nada muito desesperador. Porque, às vezes, esse capacitor, ele... Ele vaza, ele... Ele ferve, né? Durou um pouco a nossa alegria, cara. Nossa, encostei a placa do tubo lá na parede. É, ó. Sem áudio. Se não tem áudio, provavelmente foi a fonte mesmo que foi pro saco. Que essa TV, se você não tiver... Bom... Ó, turma, eu troquei. Capastor da fonte e do horizontal. Ó, aqui, ó. Minutões. Não estão feios, não, viu? Mas esse daqui, geralmente, eles... Eles morrem silenciosamente, tá? Ó, tem mais alguns aqui. Esse aqui... Também não está feio, não. Beleza, não se põe na mesa, né? Eu sempre falo isso, ó. Até que não estavam ruins. Eu troquei mais alguns também, pequenos. Que me surpreenderam pelo estado de conservação deles. Ó, aqui, ó. Esse aqui tá meio zoado, tá vendo? Mas eles não estão ruins, não. Porque os sânios que eu costumo pegar... Eles vêm, assim, podres, tipo... Sem perna. Vêm tudo estragado. Esse daqui até que não estavam ruins. Eu troquei os principais, né? O B+. Ele ficou um pouquinho levantadinho ali, não deu? Esse aqui é da fonte. Tem esse outro aqui também, que é do... Acho que do horizontal. Eu não consegui trocar aquele bipolar. Eu achei que eu tinha, não tenho. Mas ele tá legal também. Enfim, né? Vamos ver. Eu não tô muito animado, não. Porque pelo que eu vi... É... Os capacitores estavam legais, né? Mas... Vamos ver, né? Você vai... O que que vai acontecer aqui? Vamos ligar lá na tomada? Ai, ai. Me dá até agonia, né? Precisaria de uma... Não pedem sério? O que que vocês acham? Ha, ha, ha. Funcionou. 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 Isso quer dizer, então, que... Esses capacitores lindos... Maravilhosos. Não sei se todos ou qual deles. Com certeza... Algum deles... Não aguentou, né? Não aguentou o repuxo aí. E foi pro saco aí, ó. Ó como eles já começam a ficar podrinhos aí na... Bem na... Perninha aí, né? Esses outros aqui tá legal. Parênteses, né? E tá aí. Bom, eu vou montar um pouquinho. Vou me divertir um pouquinho com a TV. Espero que não dê, tipo... Problemas. Escapacitores menores, turma. Que nem eu falo. Às vezes eu faço um recap e não troco. Eu vou trocar, tá? Eu vou limpar. Vou pintar essa carcaça. Não desespera, tá? Mas... É que nem eu falo. Esses capacitores menores, nem sempre eles são necessários de trocar. Quer dizer, não é que eles não são necessários. Nem sempre eles fazem diferença na hora. Mas eles vão fazer uma diferença daqui a um tempo. Voltou, mas ó como é que voltou. Tô com umas linhas aqui do lado. Tá sem antena, tá? É, tá funcionando. Tem que fazer mais um recapzinho aí. Ficou boa a imagem, viu? Ficou boa a imagem.